Vamos lá, manos! Ó, hoje, quarta-feira, dia de manutenção, tá? Atualização aí no iFootball. Lembrando a todos vocês que hoje, quarta, sim, o jogo fecha. O horário oficial é de vinte e três às cinco da manhã. Não se esqueçam, tá? Marão, pode voltar antes? Pode, tá? Hoje, inclusive, pode pintar uma campanha relacionada ao Palmeiras, tá? Ao que tudo indica. Temos a campanha também de oitocentos milhões aí de downloads que pode estar chegando também. E muito mais, tá, galera? Deixa o like de vocês aí pra dar aquela moral. Se inscreva pra estar ajudando aí, mano. Vai ser brabo mesmo e top ter vocês com a gente todos os dias mesmo aí, incentivando aqui o nosso trabalho. Hoje tem Corujão. Às onze e quarenta e cinco, mais ou menos, a gente chega aí, porque o jogo vai dar aquela enrolada. Deve ter alguma coisa pra falar do Palmeiras, deve ter alguma nova campanha. Já a campanha está acabando, então vamos falar com vocês tudo isso no vídeo de hoje, então. Beleza? Pra não perder nada, mano. Ativa o sino, dá aquela moral aí. É muito gratificante ter vocês com a gente mesmo todos os dias aí, incentivando e ajudando cada vez mais aqui o nosso trabalho. Simbora para o nosso vídeo aí, mano. Beleza, galera? Voltamos, hein? Confira o like aí, mano. Se puder ajudar, logo aí embaixo também tem um valeu demais. Qualquer valor, vocês ajudam muito mesmo aqui com o meu trabalho. Incentiva demais aqui o nosso, os correm todos os dias, tá? Muito obrigado a todos vocês aí mesmo. Show! Galera, vamos falar logo aqui sobre o Palmeiras, né, mano? É, né? Hoje aí, ontem, hoje? Foi hoje, né? O Palmeiras aí soltou a parceria aí, né, mano? Inclusive, tem até um novo vídeo aqui, não sei se todos vocês viram aí, ó. Aqui falando. Não vou deixar com o áudio porque eu não sei se tem música, tá, mano? Aí falei algumas perguntas, tal. Uma provável até mesmo campanha, tá, galera? Chegando aí, então, a respeito. Note que até mesmo aqui o Murilo, se eu não estiver enganado aqui, ó, citaram aqui o Marcão, né, um forte ídolo do Palmeiras, ó. Marcão, Dudu, né, Ademir da Guia, a galera citou, ó, Dudu, Marcão, beleza? Então, são algumas coisas citadas aí na Konami pra deixar aí a parceria aí oficialmente aí, ó. Em breve, tá? Parceiro oficial. Beleza, galera? Então, manos, obviamente o Palmeiras abre aí um leque de muitas possibilidades no game, tá? Lembrando a todos vocês que parceiro oficial são, é diferente de parceria normal, tá? Essas imagens foi da época do 20 ou do 19, tá? Nessa época aí, o Dudu era até um embaixador do game, tá? Então, pode pintar aí cartas, sim, do Dudu, cartas até mesmo cartas épicas aí relacionado ao Dudu e entre outros jogadores, tá? Depois eu vou até falar com vocês aí a respeito no futuro sobre aí, então, né, os possíveis jogadores aí que pode pintar do Palmeiras até mesmo épico, né? Você viu a galera citando ali alguns jogadores. Mano, o Marcão, galera, tem uma... Dizem que tem uma treta, eu acho que é com a Yale, tá? Que usou a imagem dele uma época aí, ele não gostou, tal, parece que processou. Eu acho que foi com a Yale, eu não tenho certeza não. Mas, né, passado, talvez tá... Enfim, pode pintar também, tá? Temos também aqui, galera, algumas conversas, né, de acordo com o próprio Renan Galvani, sobre o menino Hendrick, o menino Hendrick. Inclusive, hoje vem P.O.T.W., vamos falar com vocês aí já já, tá? Bom, parece que a Konami estava estudando trazer o Hendrick como o novo embaixador do game, tá? Por isso até mesmo que a parceria com o Palmeiras demorou um pouco mais aí, beleza? De se concretizar, né? Agora no EFootball 25 deve estar chegando e parece que a Konami estava estudando isso aí. Então, tem grande chance também do Hendrick se tornar aí um parceiro, um embaixador, né? Assim como é o Messi e o Neymar. Com isso apareceria várias cartas dele, obviamente, e inclusive a carta épica aí, tá? Então vamos aguardar, é uma cena aí para os próximos capítulos sobre o Hendrick aí e o Palmeiras, tá? Então hoje, né, caso a Konami já traga o Palmeiras, pode ter até uma campanha relacionada ao Palmeiras aí nessa madrugada. Então já convido vocês para colar no Corujão hoje e ficar muito mais informado ainda. Tá aí você palmeirense, comenta qual é o seu ídolo e qual você gostaria de ver no game. Ademida Guia, Dudu, Marco, para a galera mais jovem aí, o Hendrick. Enfim, deixem nos comentários aí que a gente vai estar trazendo, é... Vão tá aí, lendo os comentários de todos vocês. Beleza? Falando do Benito Hendrick, os POTWs hoje certamente trará o nosso Hendrick. Hoje mais cedo eu já soltei um vídeo aí relacionado aos jogadores. Então anote que é o Yoha Kubo e o Hendrick, né, para variar. E, mano, aqui tem nosso vídeo diário, né, sobre o E-Football, não, perdão, sobre os POTW. Domingo e terça, tá? Então muitos de jogadores, a grande maioria de vocês já estão por dentro, né? Haaland, Son, Hakimi, né, o próprio Hendrick, Yamal, né, o Fred também fez três gols. O Lorente, eu sempre trago vários nomes aí, possibilidades para vocês aí nessa madrugada. Com toda certeza, a grande maioria que a gente já citou nos nossos vídeos, estará presente nessa box aí, com toda certeza, beleza? Lembrando a todos vocês aí, galera, que aqui vocês conseguem apenas quatro jogadores, não se esqueçam, tá? São onze, né, você consegue um no giro grátis e três gastando cem moedinhas, beleza? Eu ainda não girei nessa segunda, nessa secundária minha, que nem o giro grátis, mano. Então, vou ver se eu faço depois aí no giro grátis. Eu ainda realmente não fiz. Então, você aí pode conseguir o Hendrick, como você também pode não conseguir o Hendrick, até mesmo grátis, tá? Então, para você que conseguiu o Hendrick nos giros grátis, deixe nos comentários aí a respeito se conseguiu o Hendrick ou não, tá? Manos, hoje vai embora aqui todas as campanhas praticamente, tá, galera? Então, indo embora aí, né, ó, a campanha aqui do 77, pode pintar uma outra campanha relacionada aos POTWs e épicos, né? E pode trazer um novo épico também, eu gostaria muito, pode ser a campanha do Palmeiras também aí, tá? Temos aqui a outra campanha dos oitocentos milhões aqui de downloads, que a gente já conversou com vocês, que poderia ser uma forte candidata aí também à campanha para essa semana aí, tá? Por quê? Porque o jogo já conçou oitocentos milhões de downloads, já falamos com vocês aí a respeito sobre essa campanha, né? O game aí já trouxe a de 77. Geralmente o jogo não fica sem nada e a atualização ainda, ao que tudo indica, é daqui três semanas contando essa quinta, tá? Então, tem essa quinta ainda, dia 29, tem a quinta do dia 5 e a atualização, na teoria, né, seria dia 12. Então, a gente aguarda aí que nesses próximos dias, hoje ou domingo, a Konami solte mais informações sobre a atualização aí do game, né? Atualização 4.0 aí, marcada para setembro, né? Vamos aguardar aí o que a Konami pode nos dizer a respeito, tá? E hoje seria aí, então, uma provável campanha de oitocentos milhões de downloads, ou até mesmo a campanha do Palmeiras, tá, galera? Então, tá nessa pegada aí, por quê? As oitocentos milhões de downloads pode ficar para a atualização de 4.0, tá? A atualização 4.0. E, é o Palmeiras chegando agora, revelou o Palmeiras aí, Konami Brasil já postou, pode ser um indício que o Palmeiras pode estar chegando até mesmo agora, tá? Então, pode ser aí que aconteça, beleza? A respeito aqui do FIFA e do Wayfutebol lá, que ia começar hoje, tá? Um evento lá relacionado à FIFA e Yale, mano? Até o momento não soltou nada sobre o Wayfutebol, tá? Estou de olho aqui, então, até o momento não falaram nada, né? Não tem nada relacionado, não mencionou ainda nada. Vamos ver. O evento vai do dia 28 até o dia 1º de setembro ainda. Então, tem mais alguns dias aí para ver se vai sair algo relacionado ao Wayfutebol nesse evento. Ainda não tivemos nada a respeito. Vai ser um pouco... Eu gostaria, né, mano? Já falei para vocês que eu gostaria e muito mesmo dessa parceria acontecer aí com o nosso queridíssimo Wayfutebol, tá? Gostaria e gostaria muito mesmo, tá, mano? Muito, mas muito, mas muito mesmo. Tá, galera? E temos os épicos ainda nessa madrugada aí. Saberemos quais serão os jogadores aí épicos, mano? Ainda restam aí, galera? Restam sim, entre aspas, vamos assim dizer, tá? Esses jogadores aí, ó, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu salvar aqui a imagem. Deixa eu deixar ela maior. Ficar na tela toda. Ajustar. Pronto. Aí, ó, tá? Pro2Football aí separou, né? Crédito aí para o Pro2Football. Dos que vocês já estão vendo aí, a box da Itália Antac, né? Com o Nakata, Rui Costa e o Danadoni já veio, tá, mano? Então, ainda restam esses jogadores. As potencial box mesmo, seria da Holanda, onde a galera gastaria, beleza? Seria aí, é, do Rumenid, né? Ou até mesmo a da Espanha, com o Cacilhas, Raul e o Xavi Alonso, ou o Xavi, ou o Puyol, enfim, ou o Raul. Eu acredito que esses são os melhores jogadores, né? E o Materazzi, que até hoje não veio também. Mas o grande público, a grande maioria, anseia pela box da Holanda, tá? A grande maioria espera que seja a box da Holanda. Lembrando, mano, se realmente o Palmeiras pintar no game hoje, pode pintar épicos relacionados ao Palmeiras e até mesmo novas cartas. Por isso que eu ficarei de olho no game ainda hoje, se vai rolar mesmo a campanha do Palmeiras. Estaremos em Corujão, né? Se você quiser participar do Corujão, vai ser um prazer ter você com a gente mesmo, tá? Oficializando a box, eu trago aqui em primeira mão amanhã, logo cedo, pra vocês ficarem de ligados aí sobre a box, né? Já trago logo cedo pra vocês aí e não perder absolutamente nada. E durante a live a gente vai trocando aquela ideia bacana sobre esses novos parceiros aí do Ei Futebol. Beleza, mano? Deixa o like, se inscreva aí pra dar aquela moral. Vai ser um prazer mesmo ter vocês com a gente todos os dias aí, galera. Dá aquela ajuda aí ao canal, a gente tá crescendo muito mais aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Hoje tem Corujão, depois da rodada da Copa do Brasil, né? Estaremos já no Corujão. Cola lá pra dar aquela moral, trocar aquela resenha bem bacana com o Barãozera mesmo. Tamo junto, muito obrigado mesmo que deixou o like e fortaleceu até aqui. Vamos torcer pro Ei Futebol 25 ser bem melhor. Valeu, galera. Aquele abraço, hein? Hoje tem Corujão. Conto com vocês. Fui, mano.